Olá pessoal, fazendo esse vídeo aqui para complementar um vídeo que eu já fiz um tempo atrás onde eu mostrei lá como fazer para ligar vários botões no caso aqui tem os 5 botões todos conectados ao pino a zero então com um pino só a gente consegue ler vários botões o vídeo lá está explicando certinho como funciona, como fazer e tal eu refiz aqui esse código para mostrar uma maneira um pouco mais prática de resolver o problema eu criei uma classe e na hora de usar ela fica bem mais fácil então de reutilizar por exemplo se eu quiser usar no A1, no A2, no A3, cada pino tem vários botões então fica mais fácil reusar o código que foi feito aqui no exemplo anterior eu tinha que mapear todos os valores, saber exatamente os valores dos resistores para depois então conseguir criar e saber que botão que pressionou essa maneira que eu fiz aqui, vou até mostrar aqui, vou apertar o botão 1 o botão na verdade aqui é o 0, o botão 0 então veja que estou mostrando algumas informações, vou tirar de novo eu mostro o botão que foi pressionado, se eu pressionar aqui ele vai dizer que foi o B1 pressionar o próximo vai dizer que foi o B2 B3 e B4 esse aqui é um, ele só reconhece um botão por vez como está explicado no outro vídeo, quem não viu o outro vídeo está até aqui, vale a pena assistir lá, ver certinho como funciona e tal, vou deixar o link aqui na descrição porque esse vídeo que eu estou fazendo agora ele é só para complementar ele é só para complementar o vídeo que eu já tinha feito anteriormente que é esse vídeo aqui, vários botões e o mesmo pino 01 porque o código que eu fiz lá deixa eu ver onde começa o código aqui então eu tive que fazer várias verificações aqui para saber qual botão que foi apertado e tal e tudo isso aí agora eu peguei e coloquei dentro de uma classe então fica bem mais simples de reutilizar o código que eu fiz agora então vou mostrar aqui a classe chamei botão serial analógico que são resistores em série e vários botões no pino analógico eu não vou entrar em detalhes aqui de como foi implementado o código mas ele tem, por exemplo, vamos ver aqui como que eu uso ele aqui daí fica mais fácil de entender vou aumentar aqui então daqui para cima isso aqui é tudo parte da classe então daqui para baixo é que a gente vai utilizar a classe eu declaro um ponteiro para a classe que eu criei e aqui dentro do setup eu crio então esse ponteiro aqui vai receber um novo botão serial analógico como que funciona aqui? eu digo o pino que eu vou... onde que está ligado no caso aqui eu estou dizendo que é o A0 pino A0 aqui eu digo quantos botões eu estou utilizando 5 1, 2, 3, 4, 5 e aí para cada resistor eu criei um array aqui que eu também passo comparando dizendo os resistores que tem aqui que foram utilizados tem 1, 2, 3, 4, 5 cada resistor tem um valor veja que o primeiro aqui é 0 então coloquei um resistor que tem valor 0 na verdade não teria o resistor mas mesmo não tendo como é esse caso aqui na verdade esse circuito seria mais ou menos isso aqui o VCC, o A0 e o Grammar então esse aqui que é o primeiro resistor ele não tem a necessidade de ter um resistor aqui mesmo mas no código quando a gente usar a gente tem que associar tem que dar um valor para ele então quando não tiver vai ser 0 só que só o primeiro pode ser 0 os demais não podem ser aí eu passo então eu crio esse array aqui criei um array de resistor e passo esse array como parâmetro e veja que eu tenho mais um valor aqui que é 1000 o que é esse 1000? esse 1000 é o valor do resistor de pull down no caso tem um resistor aqui que está ligado junto ao azar que no caso aqui seria esse resistor aqui que está ligado ao ground então aqui vai ter um divisor de tensão é a partir desse divisor então é importante ter esse resistor aqui para criar uma divisão de tensão se não tiver não vai funcionar então cria esse divisor de tensão e o azar aqui vai vai ler a explicação certinho tudo como funciona está lá no outro vídeo vale a pena então que se alguém não viu ou faz tempo que viu já dá uma revisada nele para entender melhor o que é esse vídeo aqui a intenção é só fazer o código e disponibilizar o código novo para ele que eu achei que valeria a pena melhorar o código aquele código não estava muito legal não então está aí você criou new botão tal então você tem um objeto no ponteiro B dentro do loop aqui a gente faz o seguinte B getButton o que é getButton getButton me retorna um valor que vai 0 1 2 3 e 4 para cada botão ou seja se for pressionado esse aqui o 5º vai retornar 4 se for pressionado o primeiro vai retornar 0 0 1 2 3 ele só retorna um número que é a posição do resistor do botão que foi pressionado aí eu criei também um método aqui Bprint para ele mostrar como que internamente ele está organizando isso aqui é mais para teste mesmo para entender como que a classe funciona então a gente pode ver aqui que ele criou alguns valores aqui 1024 616 e ele deu 90 por exemplo com o botão 0 ele deu 1023 então 1023 está aqui se esse for maior significa que é o botão 0 nesse aqui já é menor então significa que é o primeiro se eu apertar o segundo ele vai ler o analog aqui analog pino a 0 vai ler o 409 que vai de 0 a 1023 então ele deu 409 esse 409 ele chega até aqui no segundo 0 1 então aqui já é menor do que 409 então não conta conta só o que é o o último que for maior do que a leitura aqui então botão 1 e assim para os demais também então por isso que eu criei esse método aqui chamado print ele só mostrar as informações então ele mostra como que foi organizado aqui para saber qual que qual que é o intervalo vale de cada botão e também mostra aqui a informação de que ele leu e mostra qual o botão então que foi pressionado baseado então nesses valores aqui que ele calcula isso tudo é feito no momento que o botão é instanciado quando eu crio o botão ele faz o cálculo aqui ele calcula resistência equivalente tal fazer divisão da tensão ver quanto que está aplicado e de acordo com a regra de 3 aqui ele vê então se foi pressionado qual botão foi pressionado não vou entrar muito detalhe aqui eu acho que para não ficar muito cansativo o vídeo e veja ficou bem simplesinho de usar basta declarar aqui criar um array com os resistores que foram usados com os valores então caso mudou por exemplo utilizar um valor diferente aqui tem que mudar aqui e mostrar dizer aqui o que mudou também aqui eu usei alguns valores aleatórios mas fica aí a critério de quem for usar a classe definir quais valores dos resistores que vão ser usados aqui no circuito e informar também no código aqui feito isso aí a classe se encarrega de calcular que botão que foi pressionado então é bem bem simples e a outra vantagem que eu poderia vir aqui por exemplo criar um outro botão por exemplo eu vou usar agora o A1 para mais 5 botões então daria um outro nome aqui B1 e tal faria isso aqui e aqui se eu quisesse criar um outro seria um resistor diferente se eu tivesse menos ou mais botão então eu colocaria aqui B1 agora por exemplo eu queria trabalhar com 3 botões no A1 5 aqui passa os resistores se for outro eu queria uma outra variável e diz qual que é o resistor pronto vai ter um outro objeto aqui que você vai poder verificar então o que foi pressionado aqui eu fiz um aqui embaixo depois eu também mostrei caso alguém queira usar que o código vai estar lá no blog caso eu queira tratar cada um dos botões aqui de forma diferente é só colocar o código aqui dentro para o botão 0, 1, 2, 3 e 4 então ficaria um código que ele entra para cada um a classe faz apenas isso mais nada então veja que ficou um código bem melhor do que o código que tinha antes isso aqui eu não preciso me preocupar daqui para cima porque já está pronto não tem necessidade é por isso que a orientação objeto é legal porque você consegue encapsular toda a complexidade dentro de uma classe e deixar ela lá você não mexe mais então fica toda lá enquanto que aqui você só se preocupa com a parte funcional dela e aí você problema normalmente como faria com qualquer outro programa então veja que isso aqui não deixa o código poluído não deixa o código confuso você simplesmente vem aqui apertou o botão? sim ó eu peguei o valor de uma variável inteira e com esse valor aqui eu consigo definir qual botão foi pressionado então isso aí vou deixar o código lá no blog está no link aí embaixo se não virou outro vídeo também é importante ver para entender melhor lá eu explico melhor principalmente os 6 primeiros minutos como funciona esse circuito aqui e aqui fica o código então isso aí valeu obrigado